Diário de Santa Faustina Queridos irmãos e irmãs, neste dia meditaremos os parágrafos 1566 e 1567 do Diário da Divina Misericórdia. Assim nos fala Santa Faustina, quando eu estava pedindo perdão a Nosso Senhor por um determinado ato meu, que em seguida se revelou imperfeito, Jesus tranquilizou-me com estas palavras. Minha filha, eu te recompenso pela pureza de intenção que tinhas no momento de agir. Alegrou-se o meu coração porque no momento de agir tinhas em conta o meu amor, isso de modo muito evidente. E ainda agora, tens proveito disso, que é a humilhação. Minha filha, sim minha filha, desejo que tenhas sempre uma tão grande pureza de intenção nos teus mínimos propósitos. Neste momento, quando peguei a caneta na mão, rezei brevemente ao Espírito Santo e disse Jesus, abençoai esta caneta, para que tudo que me mandais escrever, seja para a glória de Deus. Então ouvi a voz, sim, abençoo, porque nesta escrita está o selo da obediência à Superiora e ao Confessor. Por isso mesmo, já me dás glória e muitas almas tirarão proveito de si, para si. Minha filha, quero que dediques todos os momentos livres a escrever sobre a minha bondade e misericórdia. É teu dever e tua missão, em toda a tua vida, dar a conhecer às almas a grande misericórdia que tenho para com eles e animá-las à confiança no abismo da minha misericórdia. Rezenhas Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, Eu confio em vós Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, Eu confio em vós Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, Eu confio em vós Santa Faustina, rogai por nós a Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém